Coberta de neve, essa é Kallstad, uma pequena cidade da Suécia, palco da primeira prova do Campeonato Mundial de Rally 2010. E pela primeira vez na neve e no Mundial, uma dupla brasileira, o piloto Paulo Nobre, Palmeirinha e o navegador Edu Paula. Apesar do frio, os brasileiros estavam animados. Estou gelado, gelado, as extremidades, dedos, orelha, boca, fica tudo gelado, aqui é quase 20 graus abaixo de zero, pelo amor de Deus. É o máximo, né? É o máximo, eu estou me achando. Outro estreante da modalidade é o Campeão Mundial, Kimi Raikkonen. Este ano, o finlandês abandonou a Fórmula 1 para se dedicar ao rali, mas isso não assustou os brasileiros. É um rali na neve, a gente nunca andou, não sabe como é. O plano é chegar, vamos chegar. Se a gente conseguir pontuar na categoria, então não é o máximo. Palmeirinha e Edu Paula correm na categoria Production. O carro deles é um carro de linha com algumas alterações para o rali. O que muda do carro de rua para esse carro aqui? A suspensão inteira, o amortecedor e tudo mais, os pneus, rodas, os freios, internamente é tirado toda a parte de isolamento térmico do carro. Para esta prova na neve, os pneus ganharam reforço extra. São pregos de 7 milímetros, é isso que dá o grande gripe do pneu na neve ou principalmente no gelo. E navegar na neve, é diferente? A neve não dá para enxergar direito as coisas, então a gente não tem as definições. Aí me arrumaram um oclinho aqui classe A. Esse oclinho fez a grande diferença. Com o oclinho, ficou uma maravilha. E com tudo pronto, foi dada a largada. Levou muito na Suécia. As pistas não estavam fáceis nem para os pilotos mais experientes. Nesta curva, todos tiveram problemas. Mas os brasileiros conseguiram passar. Foram 12 provas durante 3 dias de rali. Na grande final, o público compareceu para o espetáculo no melhor estilo. Suéco. Raikkonen não superou as expectativas e amargou a 29ª colocação. Favorito no rali. O francês Sebastian Loeb admitiu a dificuldade e ficou em 2º lugar. Ele perdeu para o finlandês Mikol Hirvonen, que festejou a vitória. E os nossos brasileiros? Palmeirinha e Edu Paula cumpriram o prometido. Terminaram a prova. E chegaram em grande estilo. No último lugar. Mas chegaram. Cara, conseguimos! Conseguimos! Palmeiras! Palmeiras! Chegamos no que a gente queria. Objetivo de terminar um rali na neve. Não é mole, não!